Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira, aí quem tá procurando por beliche aí, madeira maciça, pronta entrega, essa aqui é uma excelente opção, tá? Ela tem a grade ali em cima também, tá pessoal? Só deixei deitada ali, mas ela vai com a grade de proteção também. Escadinha, toda madeira maciça aí, tá bom? Medida dela 90cm de largura por 1,90cm de comprimento, tamanho padrão solteiro aí, pronta entrega. Então se você tá pesquisando, procurando por uma beliche, essa aqui é uma excelente opção, beleza? Então entra em contato conosco aí, no momento pronta entrega, ou se você estiver procurando algum outro modelo específico que a gente não tenha, a gente consegue passar o orçamento pra produzir. Além de lembrar que a gente só trabalha com móveis em madeira maciça, tá? Então o melhor custo-benefício é aqui na arroba seu móvel de madeira, vou deixar todos os links na descrição, inclusive meu canal do Telegram, YouTube, Facebook, beleza? Quem quiser precisar falar diretamente comigo, o WhatsApp é 16981142823, beleza? Obrigado a todos aí que acompanham a gente nas redes sociais e até a próxima, valeu! E aí E aí E aí